Que alegria estarmos juntos. Deus marcou este encontro. Deus escolheu você para orar comigo nesta rotina de oração diária que temos todas as manhãs. Não tenho dúvidas de que estes dias estão sendo dias de grande revolução do mundo espiritual. Existe um mundo físico e existe um mundo espiritual. E nós pertencemos aos dois. Nós somos seres que estamos aqui na terra, participamos do mundo físico, mas somos conectados com todas as forças espirituais do bem e do mal. Nós precisamos ter convicção e certeza de que lado vamos escolher. A palavra de Deus nos diz que o Senhor nos indicará o caminho que devemos seguir. E eu não tenho dúvidas, desde que eu comecei a gravar estas reflexões aqui no canal do YouTube ou no Instagram, eu sei que eu me tornei um instrumento de Deus. Sabe como aquela pessoa que viaja e tem o Waze no seu carro e calcula e o Waze vai indicando o caminho que você deve andar, sabe? Deus me chamou para que eu pudesse dar essa indicação para você. Não que eu seja melhor. Quantas vezes eu erro, quantas vezes eu falho, mas Deus está usando a minha vida para falar com milhares de pessoas. E isso traz para mim uma responsabilidade, é um privilégio. Mas é uma responsabilidade muito grande porque todos os dias eu preciso orar. Antes mesmo de eu começar a gravar, eu pedi a Deus para que Ele me instruísse, me iluminasse. Ele me levou a este salmo de número 7, salmo de Davi, que fala de segurança, de livramento, fala de inimigos que tentam atacar-nos, sempre tentam nos despedaçar. Inclusive, Ele usa a expressão de que é como um leão que quer despedaçar a gente a todo instante. Mas o Senhor nos livra deles. A Bíblia Sagrada usa expressões como a serpente, como escorpião e até leão, como inimigos que vêm contra nós. Por exemplo, a Bíblia Sagrada no salmo de número 91 diz que nós poderemos pisar serpentes e escorpiões e eles não nos fariam dano algum. A Bíblia diz no livro de carta de Pedro também, que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. A vida da gente é assim. Nós vamos caminhando com a proteção, com a segurança de Deus, mas todo tempo tem alguém vindo contra nós. Mas Deus vai te dar uma força tão grande, tão grande, que você vai despedaçar este leão no poder do nome de Jesus. Você se lembra de Sansão? Sansão tinha uma força tão grande vindo da parte de Deus, que um leão tentou atacá-lo e ele pegou o leão pela boca e rasgou o leão no meio. Eu sinto a presença de Deus aqui porque você está recebendo força agora para rasgar estes leões. Você conhece a expressão que diz assim, eu tenho que matar um leão por dia? Não é só um não, meu amigo. É um leão por hora. A todo tempo você tem que se levantar e enfrentar todos os perigos e males que te cercam. Mas Deus te faz uma promessa, ele vai te salvar, ele vai trazer segurança, ele vai te livrar de todos aqueles que te perseguem. Sabe por que as pessoas te perseguem? Porque tem ciúmes de você, porque você é um vencedor, você já está, sabe, com a graça de Deus sobre a sua vida e você tem luz. Você conhece aquela fábula da serpente e do vagalume? A serpente, olha, a serpente de novo, perseguiu o vagalume o tempo todo. O vagalume não aguentava mais de pular, 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 pular. Um dia o vagalume parou e falou assim, eu me rendo, eu me rendo, mas eu quero fazer duas perguntas para você. Primeiro, eu faço parte da sua cadeia alimentar? A serpente disse não. Sim. A segunda pergunta, então por que você quer me devorar? A serpente respondeu, é porque eu não suporto ver o seu brilho todas as noites. Ei, sabe por que você enfrenta tantas lutas? Porque você tem o brilho de Cristo Jesus no seu rosto, você é um vencedor, você é uma vencedora, você tem DNA de quem nasceu para vencer, para conquistar. Por isso, neste dia, você vai pisar estas serpentes que não suportam ver o seu brilho. Deus está me falando hoje que ele vai dar livramento para muitas pessoas aqui. O inimigo anda ao nosso derredor, mas ao nosso redor está acampado o anjo do Senhor para nos livrar de todo o mal. Ei, glória a Deus. Aleluia. Eu profetizo, declaro, decreto, falo. Tem anjos acampados ao seu redor. Eles te livram de todo o mal, eles trazem segurança. Ainda que você esteja passando por um vale de sombra de morte, você não precisa ter medo de nada, porque o Senhor está com você. Ei, hoje é dia de vitória. Nós estamos nesta rotina, neste quarto dia de oração. Se você está orando comigo todos os dias, se você tem compartilhado esta mensagem com outras pessoas, você está sendo um agente de Deus e quando alguém está sendo usado por Deus, ninguém pode detê-lo. Ninguém vai te segurar. A Bíblia Sagrada nos conta a história de que certa vez Davi chegou no campo de batalha tinha um gigante afrontando todo mundo. Olha, o gigante era maior do que todo mundo, até maior do que o rei Saul, que era maior do que todos os seus soldados. Mas Davi chegou lá e ele era pequenininho. Olhou para o gigante e disse assim, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu tens afrontado. Hoje eu quero que você declare isso. Eu, vírgula, coloque seu nome, vírgula de novo, vou me levantar e lutar, ainda que o gigante seja grande. É, eu vou vencer, eu vou levantar-me na força do Senhor. Eu, vírgula, coloque seu nome, vírgula de novo, vou me levantar e lutar na força do Senhor. Isso. Escreve. Escreveu aí embaixo? Escreve nos comentários agora. Por favor. Eu, vírgula, coloque seu nome, vírgula de novo, vou me levantar e lutar na força do Senhor. Porque Deus vai te dar livramento, você vai pisar serpentes e escorpiões e eles não lhe farão mal algum. Você vai enfrentar os leões que estão rugindo ao seu redor e não vai ter medo de nada. Porque do seu lado está o leão da tribo de Judá. O Senhor Jesus está te dando vitória. Eu quero orar por você, mas antes de orar eu quero que você ore comigo o Salmo de número de 7, que diz assim, Ó Senhor, meu Deus, em ti encontro segurança. Salva-me, livra-me de todos os que me perseguem. Não permita que eles, como leão, me peguem e me despedacem sem que ninguém possa me salvar. Ó Senhor, meu Deus, se tenho feito qualquer uma destas coisas, se cometi alguma injustiça contra alguém, se trair um amigo, se cometi sem motivo algum violência contra o meu inimigo, então que os meus inimigos me persigam e me agarrem. Que eles me deixem caído no chão como morto e largado sem vida no pó. Ó Senhor Deus, Tu és juiz de todas as pessoas, então julga a meu favor, pois sou inocente correto, eu te peço que acabes com a maldade dos maus e que recompenses os que são direito, pois Tu és Deus justo e julga os nossos pensamentos e desejos. Deus me protege como um escudo, Ele salva os que são honestos de verdade, Deus é meu juiz justo, todos os dias Ele condena os maus, assim eles são castigados pela sua própria maldade, são feridos pela sua própria violência. Eu, porém, agradecerei a Deus a sua justiça e cantarei louvores ao Senhor, o Deus Altíssimo. Amém. Glória a Deus. Agora eu quero orar por você, feche os seus olhos e estenda a sua mão para frente. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu peço agora que o Senhor livre a este filho e esta filha, do medo, livre este filho e esta filha, Senhor, do desânimo, do pensamento de desistir e de ser uma pessoa que não quer lutar mais, mas pelo contrário, levanta este filho, levanta esta filha e coloca-o de pé, que ele se levante e lute na força do Senhor, como Davi lutou contra Golias, como Sansão enfrentou aquele leão e venceu. Pai, em nome de Jesus, como Paulo venceu aquela víbora que o picou e aquilo era um veneno mortal, mas ele a sacudiu no fogo e continuou sua vida vencedor, porque se levantou e lutou. Pai, levanta homens e mulheres, assim como o Senhor levantou Jesus dentre os mortos, que ele passou pela cruz, enfrentou o Senhor, esmagou a serpente, pisou na cabeça a serpente e lhe feriu o calcanhar, mas ele ressuscitou. Dá esta força que levantou Jesus dentre os mortos a teu filho e a tua filha agora, para que ele possa vencer esta enfermidade. Ou, em nome de Jesus, doenças batam em retirada agora. Em nome de Jesus agora, receba cura, cura para o teu filho, para a tua filha, esta pessoa que está na cama agora, levanta, levanta esta pessoa agora, Senhor, dá força para ela se levantar agora, dá força para ela tomar uma refeição, dá força para ela começar a fazer a fisioterapia, a quimioterapia, a fazer a radioterapia, não importa, Senhor, o que ela tem que fazer, mas ela vai fazer, porque ela se levanta e luta, e o Senhor lhe dá vitória. Em nome de Jesus, que este homem se levante para recuperar a empresa, saia desta falência, que as dívidas sejam sanadas. Pai, que ele consiga negociar com os bancos, em nome de Jesus, aquela causa na justiça, que o Senhor dê ganho de causa ao teu ser, porque o Senhor julga justamente os justos e os injustos. Então, põe tua mão, Senhor. Mas se temos feito alguma coisa, que não te agrada, revela para que possamos colocar em ordem e em prática dentro da nossa casa. Abençoa o teu filho, a tua filha que agora toma esta decisão. Abençoa-o no nome de Jesus, que haja proteção, livramento, cura, segurança, em nome de Jesus e prosperidade sobre esta casa. Assim, eu oro em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Dê uma glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor é com você, sabe? Eu amo você, sei que você também tem aprendido a minha amar dia após dia. Eu quero que você me ajude a levar esta mensagem a mais pessoas. Compartilhe agora com sete pessoas. Copia aí em compartilhar. Se a pessoa não tem o YouTube, o Instagram, manda pelo WhatsApp. Mas dê um jeito de compartilhar com sete pessoas. Se você está acompanhando pelo Instagram, é copiar ali nesse aviãozinho que tem do lado e você vai enviando para os seus contatos, no mínimo sete. Deixe Deus te usar. Eu fui usado por Deus para abençoar a sua vida. Deixe Deus te usar agora para abençoar outros. E nós receberemos os galardões da parte de Deus. Se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, então aperta em inscrever-se. Vai aparecer um sininho, você aperta nele. Vai aparecer todas, aperta em todas. Você não vai pagar nada por isso. Pronto. Você já está inscrito em nosso canal. E todos os dias, às seis da manhã, você vai receber uma notificação para nós mantermos esta rotina de reflexão e oração todos os dias. O Senhor é com você. Não esquece disso. Deus está te dando segurança, livramento. Ele vai te fazer vencer a cada dia. Deus te abençoe. E não se esqueça, você não está sozinho.